conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Este estádio é uma maravilha, perfeito pra jogar um grande clássico. É uma formação ousada, hein? Com três homens na frente. O que você me diz, Maurão? Milton, quando você tem a bola nos pés, os pontas dando amplitude, podem jogar mais à frente, mas assim a bola pode vir um pouquinho mais atrás ou até mesmo criar a parte de trás. É uma das bases do 4-5-1. Se você pensar, já o Brasil lá no início dos anos 70 já jogava assim. Grandes equipes jogaram também depois dos anos 80. Enfim, não é um esquema que é só da moda. Há muito tempo se usa e pra mim se usa muito bem. Começa o jogo. Lançamento por entre a defesa. Bola para o meio da área. Tô com sorte dessa vez, hein? Lá vem o passe pelo alto. O zagueiro chegou pra afastar o perigo. Quinze minutos de jogo. Ô, Milton, fora você e eu, parece que não tem mais ninguém acordado aqui. Pô, pega esse controle, o negócio de chutar aí e chuta, caramba. Faz alguma coisa. Eles ficam muito atrás. Falta criatividade pra conseguir avançar. Mandou a bola pro ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. Tentou o passe. O chute! Que defesa! Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Cobraram o escanteio curto demais. Chegou na marcação e recuperou a bola. A batida! Está querendo chegar perto da área. Vai sair o chute! Pra fora! Como o time está finalizando pouco, vai ver que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa. Opa! Falta dele ali, não tem discussão. E a bola chegou nele. Vem a batida! Bela conclusão, bela defesa do goleiro. Não era fácil, não. Otero! Bola enfiada entre a marcação. Driblou. Boa jogada. Chutou! Boa jogada. Boa jogada. Boa atras de direita. Valeu a tentativa. Ficou a bola com força e quase entrou. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. Zero a zero. Boa jogada. 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 Já arrumou a bola para a segunda etapa. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? Ele mandou a bola para a frente. Lá vem a bola. Recuperou a bola. E mendou. Bobeou na saída de bola e quase levou o gol. Em que fase? É fato que a defesa adversária pisou na bola. Mas ele conseguiu uma bola antecipação e roubou muito bem essa jogada. Ayrton procurou alguém ali na frente. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Tinha espaço por tanta gente dentro da área. Tava na cara que ia ser difícil se é alguma coisa boa nesse lance. Lá vem a batida. E o time abre o marcador no segundo tempo. Ficou de cara para o gol, botou para dentro com categoria. Milton, quando a bola apareceu para ele na frente do gol, você não precisava nem esperar o chute. Já podia sair narrando o gol, Milton. A defesa bobeou, gol do cara. O Santos saiu na frente. O time mostrou capacidade de conseguir o gol. A questão é saber se agora é a hora de tirar esse time de campo. Tem que saber administrar o jogo, mas não ficar atrás não. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar. Tá bom? Concordo contigo. O Guarani colocou o sangue novo em campo. É, quando o gás acaba, não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Camacho. Camacho. Tentou a metida de bola. Meteu para o gol. William. Meteu um bico nela. Lá para frente. Passe por cima. Agora é a vez do Juliano. Olha, bate. Otero. Gol! Que belo passo para garantir a vitória. Agora não dá para perder. Um golaço. Sem chances de defesa. Que golaço. O cara sabia tudo o que estava acontecendo. Onde estava o goleiro, onde estava a trave, onde estava a bola. Na borada. Foi um golaço. Vai ter gente nova entrando em campo. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Agora é ter calma e garantir o resultado. Acho que moeou, hein? Não tem mais jeito. O árbitro aponta o centro do gramado. É fim de jogo. O time sai com uma merecida vitória hoje. Por um julho. Muitas pessoas. Vamos.